Este é o Mulheres Roteiristas, um programa sobre mulheres que escreveram a história do cinema e do audiovisual, literalmente. No vídeo de hoje vamos te contar um pouco sobre a história de Linda Ruperton. Se você não a conhece pelo nome, eu acredito que você conhece ao menos um dos trabalhos dela, principalmente se você gosta dos filmes da Disney. Roteirista, dramaturga e romancista, a norte-americana Linda já escreveu livros, roteiros para televisão, filmes, peças e musicais. Ela é considerada a primeira mulher a escrever um longa de animação da Disney, assim como a primeira roteirista mulher em um filme que arrecadou mais de um bilhão de dólares na bilheteria mundial. Linda nasceu na Califórnia, Estados Unidos, no dia 19 de dezembro de 1952. Cresceu em uma casa em que não havia televisão, porque seu pai era contra. Com isso, um de seus hobbies favoritos era ler, o que é um traço pessoal de uma das suas personagens mais famosas, a Bela, da animação A Bela e a Fera. Durante a sua infância, ela atuou no teatro infantil, se formando com honrarias no programa de teatro da sua escola em 1969. Em 1973, ela se graduou em artes cênicas na Universidade do Estado da Califórnia, onde também fez seu mestrado em teatro para crianças. Posteriormente, Linda iniciou seu próprio teatro infantil, atuando, dirigindo e escrevendo produções que circulavam em escolas, shoppings, igrejas e teatros californianos. Foi também instrutora criativa de teatro e professora substituta no ensino médio e fundamental, além de escritora de romances para jovens adultos. No mesmo período, Linda começou a trabalhar no sistema de radiodifusão Columbia, uma das redes de televisão mais assistida dos Estados Unidos. Primeiro como secretária, depois como executiva, envolvida no desenvolvimento de programação noturna e infantil. Voltando sua atenção para a escrita em tempo integral, Linda passou a escrever episódios para séries de televisão animadas, tais como Ewoks, os ursos da Stern, os caça-fantasmas, meu querido pônei, Denis, o pimentinha, cavalo de fogo, que tocou o meu coração e Tic-Tecco, os defensores da lei. Aspirando trabalhar para a Disney, Linda enviou uma cópia de um de seus romances para o estúdio, mesmo contra a vontade de seu agente, que tentou desencorajá-la na época, dizendo que ela não estava preparada. Mas ela não desistiu de sua carreira e, posteriormente, foi chamada para escrever o roteiro de A Bela e a Fera, tornando-se, assim, a primeira mulher a escrever um longa de animação para o estúdio, lançado em 1991. O enredo é sobre uma jovem que para poupar seu pai se oferece para fazer companhia a um ser monstruoso que mora em um castelo. Na obra, a personagem Bela é apaixonada por livros, capaz de trabalhar com máquinas, deseja explorar o mundo, além de possuir um espectro mais amplo de emoções e características. O que colabora para a desconstrução da figura feminina sem vontades próprias, que sempre está à mercê de algo ou alguém. Tendo em mente suas experiências nos anos de 1960 e os movimentos feministas, Linda acreditava que as mulheres não aceitariam uma heroína que ficasse sentada esperando por um príncipe para salvá-la. Em uma entrevista na Conferência Anual de Escritores no Aust Film Festival, Linda afirma que viu uma oportunidade de mudar a percepção da heroína vítima da Disney. Em um ambiente dominado por homens, Linda não tinha muito apoio e enfrentou muita resistência, chegando a afirmar em entrevista ao jornal The Guardian. Eu escrevi uma cena em que Bela coloca alfinetes em um mapa enquanto espera o pai voltar, porque ela quer viajar para lugares interessantes. Mas quando os storiesboards voltaram, ela não estava colocando alfinetes em um mapa. Estava assando um bolo. Eles não queriam a mulher por perto. Essa é a verdade. A Bela e a Fera ganhou três Globos de Ouro e se tornou o primeiro filme de animação a receber uma indicação ao Oscar de Melhor Filme. Com sucesso, ela adequou o seu roteiro do Conto de Fadas para uma adaptação musical para a Broadway, que ficou em cartaz de 1994 a 2007, sendo um dos espetáculos mais longos da história da Broadway. Pelo musical, Linda recebeu indicação no maior e mais prestigioso prêmio de teatro estadunidense, o Tony Howard, além de ganhar um prêmio Laurence Oliver, com decoração inglesa que reconhece a excelência no teatro profissional. Linda continuou escrevendo roteiros para a Disney e, em 1993, co-roteirizou A Incrível Jornada, um filme de comédia de aventura. No filme, três animais de estimação são deixados para trás e decidem sair à procura de seus tutores, roteiro que foi bastante elogiado pela crítica. Voltando para a animação, Linda também assinou o roteiro de outro clássico muito aclamado da Disney, O Rei Leão. No filme, um jovem leãozinho, destinado a se tornar o rei da selva, tem sua trajetória alterada após uma grande tragédia. Embora não tenha assinado o roteiro, Linda também teve influência no roteiro da animação Mulan, de 1998, fazendo alguns rascunhos, juntamente com outros roteiristas, sendo creditada como material de história adicional. Em 2007, Linda termina um roteiro que ela tinha em mente já há alguns anos, o de Alice no País das Maravilhas, baseado na obra de Lewis Carroll. Em sua história, Alice, agora um pouco mais velha, retorna ao mundo fantástico que ela conheceu na sua infância, entregando ao público uma personagem feminina que não dependia de nenhum homem para sua felicidade ou sucesso. O projeto foi apresentado para a Disney e o estúdio imediatamente o aceitou, chamando Tim Burton para a direção. Linda já era fã do diretor e disse que trabalhar com ele foi a melhor experiência que ela já teve no ramo cinematográfico. Além de trabalharem juntos na construção do Chapeleiro Maluco, tornando-o um personagem mais complexo e profundo, o diretor a instigava no seu processo de escrita. O filme lançado em 2010 foi um sucesso de bilheteria, faturando mais de um bilhão de dólares mundialmente. Esse resultado transformou Linda na primeira mulher a assinar sozinha o roteiro de um filme que arrecadou tal valor. Com toda essa repercussão, ela também escreveu a continuação Alice Através do Espelho, lançada em 2016. Nessa sequência, Alice retorna ao País das Maravilhas, mas desta vez para tentar salvar o Chapeleiro Maluco. Retomando aos contos de fada, em 2014, Linda roteirizou outro sucesso de sua carreira, Malévola, o longa aborda a perspectiva da antagonista do clássico A Bela Adormecida. Malévola é uma das vilãs mais icônicas e famosas da Disney. Segundo Linda, o caminho para essa história era entender as motivações que levaram a personagem a amaldiçoar uma bebê. Em entrevista à Erneville Magazine, ela afirma que seu maior desafio era manter a personagem como heroína e vilã, lembrando que ela ainda era uma vilã, ainda que a gente tenha simpatia por ela e entenda a sua situação. Ela, posteriormente, co-escreveu o roteiro da sequência Malévola, Dona do Mal, lançado em 2019. Em 2022, Linda trabalhou no roteiro de Spellbund. A animação tem estreia prevista para 2023 e acompanha a história de uma adolescente que, utilizando poderes mágicos, defende sua família quando forças opostas ameaçam dividir o seu reino. Bela, Alice e Malévola, o currículo de Linda é marcado pela construção de personagens femininas protagonistas de suas histórias. Para a roteirista, personagens femininas fortes são aquelas proativas em seu mundo, obstinadas, que não são vítimas e não são vitimizadas pelo mundo. Mas quando isso acontece, elas agem por si próprias para mudar a história. E nisso, há inúmeras maneiras interessantes de descrever personagens femininas. Linda critica a indústria holidiana por contratar poucas mulheres roteiristas e a falta de confiança na capacidade das diretoras. Ela também anseia dividir o topo de filmes com bilheterias bilionárias com outras roteiristas mulheres. Em entrevista ao portal IndieWire, ela afirma que A grande jogada com Alice foi o fato de ter provado que uma protagonista feminina pode trazer bilheteria. Isso mudou tudo, porque então os estúdios ficaram dispostos a colocar dinheiro em protagonistas femininas. E como conselho para jovens roteiristas e artistas, Linda é enfática. Não peçam permissões a ninguém. Faça algo notável, algo novo e impressione o público. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre o nosso trabalho, siga o arroba trama.ueg no Instagram e acompanhe também o nosso site www.trama.ueg.br. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem ama a sétima arte. Até a próxima! Roteiro Virgínia Peçanha Apresentação Raquel Rosa Edição Arthur de Souza Borges Coordenação geral Jô Levi Uma realização Trama Narrativas audiovisuais E criação de roteiros Prima